E estivemos com os Joy Division aqui na P.V.C. Home Radio. São as... Pois, essas horas, e daqui a umas horas serão outras. E agora, um aviso em relação a deixar o seu rádio ligado durante a noite. Deixe o seu rádio ligado durante a noite. Daqui a pouco, o trânsito. Agora, eu. Olá. E agora sim, vamos ao trânsito. O trânsito será maior ou menor, dependendo da estrada onde está neste momento. E agora, compromissos comerciais. P.V.C. Home Radio. Amigo, as pessoas afastam-se de si. Quando você passa por elas, eu tenho a solução ideal para si. Tome banho. P.V.C. Home Radio. P.V.C. Home Radio. Pois, é pena que este anúncio a uma compilação de música romântica tenha sido feito para a televisão. Mas posso garantir que é um anúncio bem bonito. P.V.C. Home Radio. P.V.C. Home Radio. P.V.C. Home Radio é a altura do pensamento do dia. P.V.C. Home Radio. Olá. O meu nome é Pedro Vaz e nasci em Caminha. Podia ter nascido na Caminha. Mas a minha mãe esteve-me no meio da autostrada para o hospital mais próximo. Os pensamentos que vou expor neste programa são de facto meus. Publicados em livro, revista ou nunca publicados porque são tão maus que não merecem publicação. Vamos, neste momento, a um pensamento bastante profundo. Concebido no Metropolitano de Lisboa. Se você tem uma vida entediante, você é parvo porque não arranja nada de interessante para fazer. E após o pensamento do dia, mais música. E após o pensamento do dia. E após o pensamento do dia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.